A Sociedade Television International apresenta Posso dizer sem sombra de dúvida que a União Soviética estava muito interessada em OVNIs Não é nenhuma surpresa que discos voadores tenham caído na União Soviética Esse foi o melhor relato de OVNIs descoberto até hoje, porque possui muitos detalhes Fato 1 Por mais de 5 décadas, o governo ocidental colheu informações sobre OVNIs em extremo segredo Fato 2 Soldados usavam a cortina de ferro como proteção Fato 3 Só depois que a Guerra Fria terminou, a verdade veio à tona A ideia que seres de outros planetas visitem a Terra é muito intrigante Há quem acredite nessas informações e na existência de documentos que provam esses fatos Porém, tais informações foram escondidas por mais de 50 anos Com o fim da Guerra Fria, novas investigações trouxeram outras descobertas O governo ocidental, aparentemente, não era o único que mantinha segredos sobre OVNIs, embora fosse sigilo Olá, sou Roger Moore Junte-se a mim e embarque nessa aventura rumo a grandes descobertas Com segredos internacionais Que talvez revelem visitas interplanetárias Vamos descobrir o grande mistério deste século Numa distribuição Wander OVNIs Os arquivos secretos da KGB Apresentado por Roger Moore A vastidão nesta área é incrível, mesmo para aqueles acostumados com grandes espaços como os americanos Enormes áreas ao leste da Rússia continuam inabitadas Exatamente igual a sua origem Avastado e longe da civilização, algo estranho aconteceu aqui, há aproximadamente um século atrás Em 1908, no centro do deserto da Sibéria, um objeto desconhecido caiu do céu e explodiu no alto das montanhas Esse fato deu origem a grandes mistérios Os cientistas ainda não são capazes de explicá-lo Houve outros casos de fenômenos ufológicos conhecidos Mas foi o de Roswell, Novo México, que mudou o pensamento das autoridades sobre OVNIs As pesquisas nas montanhas deram muito trabalho aos cientistas da antiga União Soviética Eu diria que as pesquisas mais sérias foram fornecidas por Stalin nos anos 40 Quando descobriu sobre Roswell E a partir de então, a KGB e o exército começaram a investigar separadamente os OVNIs A KGB, pelo que sabemos, nunca os examinou Estas imagens foram obtidas por ufologistas russos E tornaram-se públicas antes do fim da União Soviética Através do Ministro de Defesa Soviético Estas imagens foram gravadas da cabine de um jato Prestes a interceptar dois alvos desconhecidos Aqui, vemos nitidamente dois alvos voando bem devagar Certamente não se assemelham a aviões da aeronáutica ou comerciais E nem outra aeronave que conhecemos Esses contatos visuais com esses objetos jamais tiveram nenhuma identificação oficial Atendendo a uma conferência internacional e trocando informações sobre OVNIs Pesquisas em ambos os lados do globo foram capazes de aumentar o conhecimento sobre esses fenômenos Richard Haynes foi à Rússia várias vezes e realizou muitas pesquisas Logo após a reforma econômica russa, resultado do comunismo Aproximadamente em 1990, eu pensei Eu acho que é a hora certa de começarmos a abrir as portas para o leste europeu E para o povo do ocidente Pois eles têm muitas informações que nós não sabemos Assim como temos dados que eles desconhecem Comecei a me corresponder com amigos e formamos a Federação de Fenômenos Aéreo Russo-Americana E agora, a nossa função é trocar informações Esta cena foi filmada de um MiG-25 Foxbat Arquivo cedido pelo governo soviético Mas conhecido como M-16 Falcon americano 200 metros à frente O que acontece depois é que um novo objeto aparece atrás das nuvens E não é identificado O OVNI simplesmente desce, desaparecendo entre as nuvens Vemos aqui o avião americano, na mesma altitude que a câmera Em seguida, o objeto que aparece atrás do M-16 Surge por trás da aeronave, fazendo a mesma trajetória Como todas as evidências observadas sobre OVNI são controversas Pesquisadores se esforçam para esclarecer esses fatos relacionando-os à sua verdadeira origem E quanto mais espetacular a notícia Mais profunda é a verificação Fui oficial da inteligência do exército por mais de 30 anos Meu filho faz parte da Força Aérea Russa Com certeza, em muitas ocasiões A Força Aérea e a Marinha interceptaram naves Que pensávamos que fossem de outros países Mas não eram aviões como os que conhecemos E não pertenciam a nenhuma nação da Terra Não é mais novidade o fato de termos OVNI voando sobre nós Muitas autoridades já têm estas informações Elas são respostas para muitas coisas No entanto, estas respostas são omitidas Os soviéticos e americanos possuem pistas do que são esses objetos Eu sei que é muito difícil segui-los Mas eles chegam bem próximo de nós Até 4 metros de distância Mas os aviões que possuímos são incapazes de alcançá-los Observe estes aviões Aqui temos a visão de uma câmera instalada na cabine do piloto Desta vez de um M-21 É um ponto estratégico para visualizar o outro avião em alta velocidade O que vemos é um objeto cilíndrico voador E quando o avião se aproxima O OVNI acelera numa velocidade incrível E desaparece Vejamos novamente Ali está o objeto cilíndrico com a mesma velocidade Quando de repente ele desaparece Para alcançar essa aceleração O piloto demoraria pelo menos de 8 a 10 segundos Muitas experiências foram realizadas para identificar o objetivo filmado Neste caso, a interceptação ocorre sem violência Há várias aparições de objetos cilíndricos que estão sendo investigados Eles têm uma aceleração impressionante O tamanho desse aí é aproximadamente duas vezes maior do que o M-21 A tecnologia que nós e os americanos possuímos Não nos permite atingir tal velocidade Essas imagens são incríveis Sei que os russos têm as mesmas dificuldades que nós Sua artilharia é tão boa quanto a nossa Mas ambos somos incapazes de interceptar ordens Sua tecnologia é superior Por isso ficamos em desvantagem No começo dos anos 90 ocorreu um trágico acidente No qual 21 aviões com pilotos de várias nacionalidades Se apresentavam em território russo Tudo correu bem até o momento em que um dos aviões Perdeu o contato com a torre local e com outras aeronaves Ninguém sabia o que estava acontecendo Mas era uma fatalidade Este é o momento exato da colisão Seguida de um barulho ensurdecedor Os dois pilotos morreram subitamente O que deixou as autoridades entregadas É que se tratava de oficiais experientes Mas somente após uma investigação minuciosa Descobriram que a causa não foi acidental Mas que foram atingidos por um objeto desconhecido Os Estados Unidos interceptaram uma transmissão de rádio A qual copiamos Aparentemente pilotos russos estavam com o M-21 e M-23 E interceptaram algo não identificado Tudo que sei é que não era um avião E jamais relataram o número de vezes Que o exército soviético interceptou o Ovilis Uma das histórias mais incríveis que encontramos Foi contada pela primeira vez no livro OVNIs Na antiga União Soviética Do russo Veniamen Gogoryan Vereshagin Perito em invasões extraterrestres Após muitas investigações Sua maior descoberta ocorreu nos anos 60 Existem evidências em um relatório feito em 1968 Sobre fenômenos ufológicos Os fenômenos surgiram em novembro de 1927 Os relatos são de pessoas que moravam próximo às áreas afetadas Elas descreveram a queda de três bolas de fogo sobre as montanhas Houve uma grande explosão O barulho foi ouvido a quilômetros de distância Em poucos dias Uma foto do local saiu em um artigo O artigo dizia que a área devastada era do tamanho de um enorme ginásio de esportes Segundo as informações dos pesquisadores O jornal também dizia que alguns moradores dessas áreas Encontraram um material desconhecido Esta é uma cópia de um jornal russo de 29 de novembro de 1968 Estampava como manchete principal O que era isso? O artigo Relatava algo extraordinário Parecia a queda de uma nave Traduzimos da cópia russa Cinco bolas de luz incandescente apareceram no horizonte E começaram a se mover em direção à cidade Quatro delas se moviam em direções opostas E a quinta rapidamente começou a perder altitude E desapareceu na floresta Poucos segundos após seu sumiço Houve uma grande explosão na floresta Mas a declaração oficial informava Que a explosão foi provocada por um incêndio Num armazém de bólvora número 27 E a culpa foi de um funcionário Que teria provocado o incêndio causador da explosão E por isso teve que indenizar o governo Pelo material destruído Em seu livro Veniamin Vereshagen Fala da existência de vários rolos de filme sobre esse assunto Para esclarecer melhor o assunto Vereshagen nos levou ao mercado negro Onde conseguimos estes materiais Checamos as informações contidas neles E encontramos novas evidências Se este filme corresponder à história de Vereshagen Isto é uma nave caída em Sverdlovski Filmada por militares O que estamos procurando está aqui Bem diante dos nossos olhos Vemos oficiais próximos ao caminhão Liderados por um general Enquanto isso chega mais uma tropa Liderada por um major Os dois grupos se juntam próximos ao objeto Este filme É um dos rolos que estamos investigando Estes grupos trocam informações e segredos livremente São o que os russos chamam ufologistas É estranha essa cooperação entre eles Sobre esses fatos Frequentemente Vultos de ovnis são filmados por qualquer cinegrafista amador Por outro lado Há quem relate contato com seres alienígenas Com os quais a maioria dos pesquisadores Mantém um certo ceticismo Muitos psiquiatras e psicólogos Consideram histórias de abdução alienígena Mais intrigante do que os ufologistas As pesquisas feitas sobre relatos oficiais Na antiga União Soviética Apesar do governo tê-las negado Encontraram casos documentados de abdução Estes fatos acontecem tipicamente Com uma forte luz branca e brilhante Sobre as pessoas Que ficam hipnotizadas E se sentem atraídos pela luz Como se estivessem fora de seus corpos Outras veem uma porta gigante Sendo aberta em sua frente De onde luzes fortes saem E são impulsionadas a atravessá-la Mas não são capazes de descrever O que havia no interior da suposta nave Só não esquecem dos fleches brilhantes Destacamos o caso desta mulher Harriet Council Perita Médica Ela descreveu o uso de objetos Que se assemelham a ferramentas cirúrgicas Usadas para implantar algum tipo de chip em sua cabeça No momento da abdução A pessoa sente muito medo E ao mesmo tempo fica incapaz de reagir Elas eram deixadas no lugar Onde estavam antes do rapto E não sabiam distinguir Se foi um sonho ou não Porém Ao checarem seus relógios Descobriram que havia se passado muito tempo Sem que percebessem Eles perderam a noção do tempo Muitos abduzidos Possuem uma marca em seus corpos Que parece ser de uma agulha Ou outro instrumento médico No entanto Esses relatos não podem ser confirmados E essas histórias ainda são contadas Principalmente na antiga União Soviética Seriam esses Planos secretos de membros da agência do governo? Este prédio hostil bem atrás de mim Um dia representou o local Da maior e mais temida agência de inteligência do mundo Por que a KGB estaria interessada No que muitos considerariam ficção científica? No começo do comunismo Os soviéticos guardavam segredos em Washington Sobre as execuções do governo Mas para a Rússia não era novidade Durante o mandato do czar Nicholas A polícia secreta espionava todo mundo Havia agentes nas estações de trens Hotéis e teatros Após a revolução russa O governo aprovou a criação De sua própria polícia secreta Tornando-se o poderoso Ministério do Sistema Soviético Para continuar a caça aos comunistas O homem que liderava a polícia secreta Lavrenti Se tornou um ícone da revolução Após a morte de Stalin A polícia secreta se tornou conhecida Como Comitê de Segurança do Estado A KGB E com o fim da Guerra Fria Surge a imagem da KGB Nas agências internacionais de espionagem Ninguém estava livre da espionagem E a KGB Era a melhor agência secreta que existia De olho em quase todo o mundo Com a maior polícia secreta da Europa Ocidental E mais de 300 mil agentes Seu exército possuía 17 unidades Em postos estratégicos Divididos em Espionagem Serviço secreto E segurança interna A divisão que correspondia Ao Diretório Técnico e Científico Era a unidade responsável Pela aquisição de informações tecnológicas E matérias ultra-secretas E matérias ultra-secretas Os agentes do governo Tinham interesse na observação de OVNIs É provável que o exército soviético Tenha se associado ao exército russo Mas quais seriam as vantagens para os soviéticos? Há muitas especulações Sobre a natureza do incidente em Rosewell E seres alienígenas Evidências conclusivas E ao mesmo tempo contraditórias Em 1997 Apareceram OVNIs na América do Norte Logo após a reportagem de Rosewell Mas se tornaram casos encerrados A história foi recontada Sugerindo que tudo não passou de um engano As imagens que mostraremos em seguida Sugerem a dissecação de um extraterrestre Este filme Contém imagens interessantes Exame científico Ou médico em um corpo orgânico A dissecação é feita por cientistas Que falam em russo Parece ser um espécime diferente O líder da operação descreve os passos E anota as medidas que estão sendo tiradas Após alguns minutos Há uma mudança no ângulo da câmera Agora vemos o espécime por outro ângulo Por favor, segure deste lado Dê-me um instrumento Este tecido é duro de cortar Vamos tentar com o cortador Segure em ambos os lados Estou tentando cortar a costela Paca São usadas diversas ferramentas Para dissecar o espécime Tem uma coisa branca saindo Este tecido é muito consistente Ajuda-me a abri-lo Instrumentos Não, fósseis O cientista descreve as partes que são removidas Tentando desvendá-las Estamos retirando este pedaço Extraindo um órgão interno Uma membrana E agora um tecido interno O ângulo da câmera muda mais uma vez E finalmente os cientistas Pousam exibindo as partes dissecadas Se este filme for autêntico Ele representa uma das maiores descobertas científicas De todos os tempos Mas onde será que isso foi gravado? E o que aconteceu com o espécime? Se esta filmagem for de fato um exame científico genuíno O que aconteceu com os resultados? Onde foram parar o que fizeram com o extraterrestre? Por que a KGB Manteve isso em segredo por tantos anos? Há mais perguntas aqui do que respostas A Rússia sempre teve muitos segredos Alguns foram explicados Mas outros não deixaram pistas Como o que ocorreu em Tonicals E depois em Vascainos Muitos ufologistas acreditam Que houve a queda de material aéreo em Tonicals Antônio Runeus Concorda com essas afirmações Os melhores indícios de queda de OVNI São fragmentos que foram analisados E algumas amostras de objetos pequenos Em janeiro de 1986 Alguma coisa caiu na colina de Sverdlovski O que Runeus descreve É um objeto cheio de luz Que apareceu sobre o mar Perto de Vladivostok Investigando vários materiais coletados Incluindo bolinhas de chumbo E pedaços de vidros em ótimo estado Constatou-se um altíssimo nível de magnetismo O resultado da investigação Confirmou que a maioria dos objetos Provavelmente vieram do espaço sideral O interessante é que Os russos sabiam disso E às vezes se referiam a Tumba Sky Sighting Como Rosewell Russo Na manhã de 30 de junho de 1908 Na Sibéria Um grupo de pessoas Viu cair um objeto incandescente Com cauda de fogo Cruzando o céu da região O objeto caiu na floresta da Virgínia Explodiu Formando uma bola de fogo Resíduos da explosão Ficaram por semanas E destruíram uma área de 10 mil quilômetros Que circundava o lugar da queda Esse fato Assemelha-se ao ataque Das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki Na Segunda Guerra Mundial As regiões de Aftmar e Tundesca Foram igualmente atacadas E o resultado Foi a destruição de uma área Equivalente à de Los Angeles Nenhum impacto Criaria tamanho absurdo Igual a esse Pesquisas E muitas teorias Foram desenvolvidas Sobre o que aconteceu Portanto As conclusões que temos Apontam para a queda De um meteoro Os cientistas Acreditam que o fenômeno Seja a queda De uma nave extraterrestre Físicos nucleares Tendem a concordar com isso Muitos países Ao redor do mundo Possuem informações Sobre OVNIs Sabíamos que o exército E o serviço secreto Estavam coletando dados Seja no Brasil Austrália Ou Inglaterra Assim a KGB Coletou informações Conversou com as pessoas Que foram A União Soviética E que possuíam Essas informações Eu conheci cosmonautas Soviéticos E outros pesquisadores Por lá E não restavam dúvidas De que havia interesse E mais uma vez Repúblicas que constituíam A União Soviética Cobriam uma enorme área E estavam monitorando Os céus Porque temiam Que os Estados Unidos Os bombardeassem Então ao monitorar Os céus Acabaram detectando Ovens Quanto a isso Não restaram dúvidas Durante o comunismo Não houve nenhuma informação Sobre atividades Extraterrestres Soviéticas Esse fato Confirmou-se Recentemente O ex-secretário Da Comissão De Fenômenos Anormais Alexander Petukov Afirmou que existem Declarações Oficiais Secretas No período soviético Começamos a coletar Informações Do público Recebemos mais de 15 mil relatos O problema é que A Comissão Não era uma Organização Pública Oficial Hoje em dia A Rússia É muito diferente Do período soviético Os comunistas Diziam que os OVNIs Não existem Mas Na realidade Pensavam o oposto Acreditavam Em vida Fora da Terra O governo Também negava Os crimes Ocorridos Na Rússia E todo tipo De acidente Ocorrido Era camuflado Para o governo Era melhor Que as pessoas Não tomassem Conhecimento Da verdade Foi por volta Dos anos 60 Que a academia De médicos Cientistas Puniu espiões Americanos E apreendeu Um dos planos Mais bizarros Do mundo Da inteligência Durante o período Em que estive No congresso Soviético De operadores Da inteligência Passei a maior Parte do tempo Em Moscou Tínhamos interesse Por programas Tecnológicos Avançados Novas armas E um sistema De propulsão Foram desenvolvidos Enquanto a CIA Usava todos os meios Para obter informações Sobre projetos De pesquisas espaciais Fiquei em Moscou Por um ano e meio Com mais dois oficiais Do serviço secreto Na minha equipe Havia informantes Russos Do Ministério Da Defesa Trocávamos segredos E informações Sobre tecnologias Militares Acredito que Essa tecnologia Veio de OVNIs Os agentes secretos Davam informações Confusas Aos oficiais Americanos Essa era uma Tática Para despistá-los Quando os soviéticos Começaram a trabalhar Com o serviço De inteligência Eu tinha certeza De que era sigiloso Estavam encobrindo Algum fato importante E mantendo isso Em segredo O cientista Richard F. Haynes Acredita que os soviéticos Possuem boas razões Para se interessarem Por OVNIs Eu acredito Que o exército Soviético Sempre teve Muito interesse Em fenômenos Ocológicos Durante muitos E muitos anos Ele monitorou Esses fenômenos Através de controle De tráfego aéreo Posição de radares Pilotos militares E também Por outros relatos O governo Não conseguia Encontrar Uma razão Consistente Para tais fenômenos E por essa razão Eles testavam E espionavam O que se movimentava No espaço Se você for ao exército Você verá O quanto isso É levado a sério Este filme Foi produzido Pelo exército Russo Nele Aparece um objeto Que permanece No chão Oficiais E agentes Civis Aparecem Examinando E colhendo Informações Este é um dos filmes Que encontramos Na Rússia Após examiná-lo Descobrimos Que o objeto Foi filmado Por duas câmeras Uma estava Num caminhão Com um cinegrafista E a outra Apoiada Num tripé Quando os soldados Passam O cinegrafista Vira-se Seguindo a tropa Agora A visão Da câmera Do tripé Observe Um cinegrafista Em cima Do caminhão As duas câmeras Mudam de ângulo Várias vezes Durante as gravações Sob ordem Dos superiores Enquanto isso Mais uma tropa Chega ao local Veniamen Descreveu o caso Na primavera de 1969 Perto de Svetlovsk Fazendeiros encontraram Objetos estranhos Na floresta E levaram as informações As autoridades locais Depararam-se com militares Os quais providenciaram Assistência Nas investigações Em março De 1969 Dois oficiais Da KGB Lacraram Tudo A KGB Pediu para o exército Da União Soviética Que trouxesse o resultado Das investigações Após investigarem o lugar Encontraram um objeto Com a forma de um disco Gravado Com uma de suas metades No chão A KGB Achou que aquilo Viesse de aviões americanos Espiões Ou de naves soviéticas George Feiler O major aposentado Da Força Aérea Americana Não se surpreendeu Com o interesse Dos russos Nesse assunto Não acreditávamos Que os soviéticos Pagariam pelas informações Sobre Ovilis Mas o que eles queriam Não era A nossa tecnologia espacial E sim Descobrir mais Sobre Ovilis Esse homem Provavelmente É um agente Da KGB Ele orienta O cinegrafista Mostrando os destroços Do objeto Com quase 366 metros De negativos Que recuperamos Só deste lado Do acidente É provável Que este filme Não seja suficiente Para captar tudo Nenhuma imagem Mostrou pedaços Do disco E não apareceu O interior Do objeto Desse ângulo Vemos a outra câmera Filmando o interior Do disco Mas Estas cenas Não aparecem Nos filmes Que conseguimos Só podemos especular Que este filme Ainda esteja No mercado negro Mas como este objeto Veio parar aqui Com as informações Do livro de Vera Schagen E as do filme Fizemos esta animação Que ilustra Como ocorreu O momento da queda Mas de onde Este objeto Veio E como ele acabou Caindo aqui E o mais importante O que aconteceu Com os seus tripulantes Atualmente Muitos itens Que nunca foram Acessíveis aos russos Agora estão disponíveis Em lojas Para alguns Isso é sinal De prosperidade E para outros Não passa de ganância Mas não é o que Pensam os soviéticos Para eles Tudo está À venda Na Rússia Incluindo segredos De estado E seus espiões Tenho certeza Que isso aconteceu Me lembro Que entre 1991 E 1992 Houve muitos comentários Sobre os arquivos Da KGB É bem possível Que alguns desses arquivos De alguma forma Tenham sido vendidos Para grandes líderes O que sabemos Sobre a Rússia Um dia Foi República Da União Soviética Rompida em 1992 A antiga União Soviética Era o maior País do mundo Estendendo-se Do leste europeu Até a Ásia A antiga União Soviética Tinha controle direto Sobre o leste europeu Como a Romênia O Gária Hungria Tchecoslováquia Polônia E o leste alemão Por anos Esses países Estiveram sob a hegemonia Da cortina de ferro Durante décadas O poder militar Influenciou o mundo inteiro O evento singular Mais importante Que ocorreu na Rússia Foi a Revolução De 1917 Os bolcheviques Mudaram o país De uma monarquia absoluta Para um Estado comunista No final dos anos 20 Josef Stalin Modelou o regime soviético Iniciando uma grande campanha De terror político Contra seus inimigos Na segunda guerra mundial A antiga União Soviética Lutou contra o ocidente E nos anos seguintes O mundo viveu Um período de tensão Que ficou conhecido Como Guerra Fria Esse novo período Intensificou-se Em agosto de 1949 Quando a União Soviética Explodiu Sua primeira bomba atômica As forças do ocidente Contra a União Soviética Incluindo os Estados Unidos Tornaram-se a maior ameaça Do mundo Em 1957 Após competir com o ocidente A Rússia liderada Por Nikita Khrushchev Saiu vitoriosa Surge então A Era Espacial Depois da primeira missão No espaço Os soviéticos Demonstraram um grande interesse Sobre a existência De vida extraterrestre Em nossa galáxia Apesar da vitória Na corrida espacial O país estava passando Por muitas dificuldades E os soviéticos Precisavam de melhores Condições de vida Nos anos 80 As ordens do presidente Mikhail Gorbachev Fizeram com que A Glasnost E a Perestroika Representassem Um período De reforma humanista A maior transformação Na história da Rússia Aconteceu em 1991 Após 17 anos Do fim da guerra soviética A antiga União Soviética Foi dissolvida Dando maior liberdade Às pessoas Poucos cidadãos Desejavam o retorno Do comunismo Muitos temiam Que o novo governo russo Se apossasse De seus bens Mas Com as mudanças Outros problemas Surgiram Em uma pesquisa Foi perguntado Ao cidadão Sobre Quem controla A Rússia Nos dias de hoje O resultado Foi que 23% Responderam Que é a máfia Alexander Shulzenitsyn É um romancista consagrado Ele diz Que o caos econômico Da Rússia É o resultado Das reformas criminais Que criaram Uma nova classe A máfia capitalista A máfia mundial É um sistema criminoso Também organizado Na Rússia Envolvendo Oficiais do governo Homens de negócios E organizações Controladas por grupos Criminosos Resistir A atentados De extorsão Resultou em violência Sequestro Assassinatos Ataques a membros De família Perseguições Por oficiais corruptos Do governo Está tudo documentado No começo da Rússia Independente Muitos banqueiros Foram assassinados E sequestrados Pela máfia O crime organizado Estava tomando conta Do sistema financeiro Do país Eliminando muita gente De forma bruta A máfia Rússia Ocupava uma posição Muito poderosa O que o futuro guarda Para a república russa É incerto A única certeza É que na próxima eleição Da Rússia No ano 2000 Quem tiver dinheiro E muitos negócios Sem sombra de dúvida Será bem representado Pelo crime organizado A mafiocracia É como tem sido denominado O sistema de governo Do novo milênio Com o fim da União Soviética Muitas mudanças ocorreram Em Moscou E no restante da Rússia O comunismo E o rigoroso controle De governo Também mudaram Acredite A Rússia sempre teve Uma sociedade secreta Só recentemente Foi descoberto Que a polícia especial Guardava registros Sobre fenômenos ufológicos Alguns deles Foram liberados Recentemente Desses registros Nem todos foram exibidos Há muitas perguntas Sobre este filme Mas os especialistas Dizem que é autêntico Seria um material Sensacionalista? E qual a sua origem? Conseguimos poucas informações No mercado negro Em especial Sobre quem o fez Materiais como este Eram guardados Com absoluto sigilo Sob o conhecimento De poucos agentes E um altíssimo nível De segurança E qual o melhor lugar Para escondê-los? Talvez Em algum subsolo E só eram assistidos Por figuras selecionadas Que sabiam de sua existência Após o colapso Do sistema soviético Houve um período De transição Marcado por confusões O resultado do velho regime Aproxima-se da vulnerabilidade Das mudanças Extintas da União De Cromwell Aqueles com conexões Do velho regime Se encontraram Em ótimas posições Para explorar a situação Havia muito caos Quando a União Soviética Se desintegrou Na minha opinião Era muito fácil Para agentes Da inteligência Conseguir tais arquivos E vendê-los por aí Fomos em busca De uma documentação Que talvez Prove a autenticidade Do filme Não gostaríamos Que tudo fosse em vão E descobrimos Que com perseverança Dinheiro E um pouco de paciência É possível conseguir Documentos soviéticos Secretos Usando uma câmera Escondida Na busca de materiais Proibidos Fomos a uma Uma reunião Que marcamos Meses atrás Essa transação Entre um de nossos Contatos em Moscou E um intérprete Com um negociante Local do mercado negro Provou ser uma das melhores Proezas realizadas Com sucesso O local dessa reunião É uma velha fábrica De tecido No distrito de Moscou Esse oficial Esse oficial É um negociante Ele disse que conhece Muito bem O mercado negro Após a apresentação Começou uma pequena conversa O americano Com o intérprete Perguntaram Se estava tudo bem Com os documentos Então os documentos estão aqui Pergunte se estão com ele Ron quer saber Se você está com os documentos aqui Eura você me deu uma difícil tarefa Esse tipo de documento É muito difícil de se encontrar Eu sei disso Estou muito grato Pela sua ajuda Fedor falou muito bem de você É claro Eu conheço pessoas importantes Soube onde encontrá-las Mas foi muito perigoso O que ele disse Vocês estão aqui? Espere Isso é valioso Eis o porquê de nós Não entendi O negociante diz Que teve muita dificuldade Em encontrar os documentos E que o preço subiu Ele disse que é impossível Conseguir mais dinheiro Sim, 10 mil é uma boa quantia Mas preciso entender Que não foi fácil Conseguir esses documentos Mas só temos os 10 mil Pensei que tivéssemos negociado 10 mil Então eu não sei Não sei Pensei que tínhamos combinado 10 mil Esse foi o valor inicial Que discutimos Sim, está certo Nós combinamos Mas foi extremamente difícil Obter esses documentos Você precisa entender Eu entendo completamente Mas aqui estão os 10 mil Não podemos conseguir mais que isso Ele tem apenas 10 mil Após a concentração O negócio vai ser fechado Com o preço inicial Está bem, nos deu o dinheiro Os documentos finalmente chegam Às mãos do intérprete Que os examina O que acha, são da KGB? Bem, parecem autênticos Este é um relatório financeiro interno E o outro é sobre um incidente Em Svetlowski Eles parecem ser autênticos? O que ele está dizendo? Quer se certificar de que os documentos São autênticos? Mas é claro que são São da KGB Depois de inspecionar os documentos E de muita conversa A transação está completa Tudo bem Nós vamos pagar ao senhor O dinheiro troca de mãos E o que outrora Fora propriedade do estado Agora se tornou mais uma evidência Para ufólogos e pesquisadores O que fez essa transação Ser um sucesso Foi o fato de que A maioria dos documentos Adquiridos eram diversificados E incluem uma página Super secreta Sobre uma operação Conhecida como Svetlowski Midget Requerida pelas forças militares Através do Ministério de Defesa Soviético Quais as chances do governo ocidental Manter um segredo tão debatido? Algo parece certo Procedimentos secretos Foram executados Por trás da cortina de ferro O que eram esses procedimentos? E por que longe da imprensa? Por que o governo Não os mantinha em segredo? Muitos acreditam Que o governo americano Tem mais do que mero interesse Na presença de extraterrestres Antes mesmo do século XX A notícia dos discos voadores Existentes em Roswell Novo México No final dos anos 40 Foi o foco de investigações Do Departamento de Defesa Dos Estados Unidos E do Serviço Secreto Numa investigação sobre OVNIs Documentada detalhadamente O antigo projeto Clindon Antes de encerrar o caso Roswell Foi a público pelo governo Que demonstrava interesse em OVNIs Uma organização que aparentemente Estudou OVNIs desde a Guerra Fria É a Agência Central de Inteligência A CIA teve todo o cuidado Com a aquisição de qualquer informação soviética Que estivesse ligada a tecnologia E contatos alienígenas Quem pode confirmar essa alegação É este homem Ele foi agente da CIA por 6 anos Era perito em assuntos de interesse russo E atividades especiais Hoje trabalha na área privada Como analista de segurança Ele pediu para não ser identificado Devido ao seu cargo e sua posição social Juntei-me à CIA em 1989 Estava na faculdade E minha missão Era monitorar atividades Dentro da Divisão de Ciências Especiais Da KGB Havia um departamento Chamado Primeiro Diretório-Chefe É o Departamento de Ciências Especiais Que analisa, explora e interpreta Conhecimentos extraterrestres Essa Divisão Especial de Ciências Tem um vasto relatório Sobre quedas de OVNIs Na região soviética E nos países vizinhos Nessas áreas Pode-se observar Onde os OVNIs Caiam em boa parte Da União Soviética Essa filmagem Foi capaz de mostrar Não só a queda De um objeto Em 1968 Em Sverdlovsk Mas também A documentação De uma tecnologia Ufológica Eu estava impressionado Com o controle Da União Soviética Especialmente Depois do fim Da Segunda Guerra Mundial Com o avanço Que obtiveram Com a tecnologia Extraterrestre Com a qual A União Soviética Foi tão beneficiada Durante a transformação Da ex-União Soviética Muitos acreditavam Que as informações Que os soviéticos Tinham Na época Da Guerra Fria Não poderiam estar Nas mãos Dos Estados Unidos Nem da CIA Desde o começo Da corrida espacial Os Estados Unidos E Rússia Fizeram muitos Investimentos Independentes Contudo Algumas das descobertas De ambos os lados Foram obtidas Através de Espionagem Essa controvérsia Engenharia Essa engenharia Vem sendo adaptada Desde o início Da civilização moderna Para uso exclusivo Do exército E da indústria Da espionagem Esta prática Adquiria Segredos E adaptações Que ficaram conhecidas Como engenharia reversa A partir do incidente Acontecido em Roswell Em 1947 Há quem acredite Que a origem Da tecnologia Militar americana Não seja Da Terra Essa tecnologia Dos destroços Encontrados em Roswell Foi totalmente copiada É incrível É incrível Quando você olha Para o contorno Dessas máquinas Como a tecnologia E os desenhos Copiados São de aeronaves Em forma de discos Nós acreditamos Seriamente Que ela seja O designer De Roswell O santo grau Da era espacial De design Tecnológico De acordo com testemunhas Esta amostra De material Foi colhida De uma nave Durante a reforma Econômica Da ex-União Soviética Que possui Uma tecnologia Muito superior A qualquer outra Temos informações De que por volta Dos anos 40 Os alemães Também desenvolviam Essa tecnologia Nós desenvolvíamos O que chamávamos De novos eventos E conceitos Na época Da engenharia De foguetes O que para nós Era novidade Esse tipo de exibição Com fumaça Bem no alto Colocava os russos Para baixo Fazendo-os pensar Que éramos melhores Do que eles As informações De ambos os países Eram mantidas Em segredo Eu gostaria De destacar Que os acontecimentos Em Roswell Poderiam ter ocorrido Em outro lugar Nos progressos Do telescópio Hubble Feitos por engenheiros Há rumores De que foram Beneficiados Por engenharia Reversa alienígena Além de Roswell Há outro lugar Para considerar Que se trata De engenharia alienígena Militarmente facilitado E localizado No deserto Ele é conhecido Como Área 51 Uma teoria Diz que a Área 51 É o centro Da engenharia alienígena Seriam os Estados Unidos Os únicos A possuir Um segredo Em relação Ao desenvolvimento De novas tecnologias Ou o exército Soviético Com sua organização Secreta Conseguiu tecnologia Com naves alienígenas Que foram encontradas Na Rússia Os russos Têm sua própria versão Para a Área 51 Localizada Em algum lugar Inhabitado Desse país Imenso Será que a KGB Além de tudo Mantinha uma forma De comunismo Interno Além de manipular A tecnologia Avançada Alienígena Em toda a área Soviética Mais tarde Com todos os documentos Sobre OVNIs Que foram encontrados Na ex-União Soviética Nenhum deles Foi reconhecido Publicamente Pela KGB A engenharia reversa Tornou-se Uma prática comum Ao redor do mundo No exército E nas indústrias Porém Há ou não Uma forma De se obter Tecnologias alienígenas Se de fato Os russos Conseguiram um veículo Alienígena Como alegam Essas imagens Seriam capazes De se beneficiar Com essa tecnologia Convidamos Alguns ufologistas Para assistirem A esse filme E nos darem Suas opiniões Também sabemos Que discos voadores Tinham caído Na União Soviética E que alguém Monitorou isso Possivelmente um radar Um satélite Pois eles já tinham Satélites naquela época Ou um relato De moradores da região O fato Era que havia Tropas lá E um cameraman Provavelmente Aquilo fosse Um disco voador Mas tínhamos Que tomar cuidado Com nossas conclusões Antecipadas Acredito que esse filme Seja válido Como uma investigação As imagens São autênticas Existem vários Especialistas Usando uniformes Que estão adequados Para a época Só precisamos saber Se este filme Foi produzido Na União Soviética Pedimos ao especialista Sergei Goncharov Para examinar A autenticidade Do filme Ele começou Explicando Sobre a lata Dos filmes Esse é o nome Da fábrica E do local Da fabricação Do filme E a cidade Em que foi feito É um filme Com película Tipo A2 Após Sergei examinar As latas Constatou Que eram autênticas Quanto à época E ao período Em que originalmente Apareceram O próximo passo É descobrir Se o filme Possui marcas Bem no início Vemos a palavra Natchawa Que em russo Quer dizer Início Ou começo Agora Outra informação Com esses dois itens M-A-R-T Mart Que significa O mês de março 1969 Letra G Para o ano Então O ano É 1969 E o mês É março Aqui há duas outras informações Que diz Pionka Número 267 Pionka Em russo Significa Película Ou filme Podendo denotar Um rolo de filme Um lote E esse claro É o número A próxima imagem Que vemos Contém outra informação Que representa Uma palavra Super secreta O logotipo Da KGB E arquivos Da KGB Finalmente Sergei Goncharov Compara as marcas No filme Com as que foram Impressas na lata Como você pode notar Aqui no fim do negativo Existem estas inscrições Em russo Que tornam O filme seguro Elas correspondem As informações Contidas na lata Mostramos a fita Ao pesquisador russo Paul Stonehill As cores do filme As cores do filme O uniforme Dos soldados São autênticos Seria muito difícil Fazer um filme Que transmitisse A sensação De ter sido feito Nos anos 60 Assistia a muitos filmes Dos anos 60 E este aqui Tem quase a mesma qualidade Não é um filme Da década de 80 Ou 90 O oficial da KGB Que está procurando Alguma coisa Não parece fingir Eu acredito Que isso Não foi feito De propósito Para enganar As pessoas Pesquisador E ufologista Antônio Roneus Também nos deu Sua opinião O que eu diria É que Visualmente É bem impressionante A primeira coisa Que me chamou A atenção Foi a qualidade São imagens Bem nítidas Também Poderia ser Uma fraude Era só Contratar Alguns atores É claro Que poderia ser Até mesmo Um tipo De informação Que a KGB Tornou pública Sobre ufologia Com qual propósito Eu não saberia dizer Pode ter sido Um filme de treinamento Ou alguma coisa Parecida É claro Que se essa informação De alguma forma Chegou A América Nós nunca Em nenhum momento Sequer ouvimos Falar sobre ela É muito intrigante Finalmente Enquanto o senhor Roneus Investigava a fundo O filme Ficou impressionado Com ele Eu não tenho Nenhum elemento Para fazer Esse julgamento De forma alguma Eu diria Que se o filme For real Esta é a melhor Filmagem Sobre a queda De um ovni Ou uma nave Alienígena Feita até hoje Para apreciarmos As diferenças Respeitando As ciências Não convencionais Que estudam OVNIs É importante Entendermos A diferença Cultural Entre a Rússia E o Ocidente Por séculos A cultura russa Limitava sua religião Em misticismo E superstição Nos tempos Dos czares Não era incomum Ter líderes Místicos Não oficiais O mais famoso Deles Foi o padre E místico Grigori Rasputin Durante o reinado Do czar Nicolas Mesmo Com a expressão Religiosa Suprimida A partir daí Em muitos lugares Da Rússia Mais uma vez A confusão Se tornou Parte da vida Diária Os russos Sempre tiveram Uma mente Aberta a assuntos Paranormais Tais como Ciências não Convencionais Estudos De OVNIs Durante a época Soviética Quem acreditava Em OVNIs Era alvo De críticas Até por Oficiais Soviéticos O autor Russo Yuri Alexander Fomin Declara Que passou Por essas Experiências Fui convidado Para uma reunião E me pediram Para dar uma Palestra Sobre OVNIs Aos empregados Do Instituto De Pesquisa Científica Sobrenatural Concordei E depois da palestra O coordenador Chefe Da reunião Sugeriu Que todos Os presentes Ficassem Em pé E submetessem Minhas explicações Três a críticas Mas isso Não aconteceu Todas as pessoas Que assistiram Minha palestra Disseram Isto é bem interessante Merece mais atenção E deve ser investigado E então O comitê O comitê da reunião Disse Você está aqui Para expressar Seu consentimento Com as reações Oficiais Nesta palestra E ao invés Disso Está tentando Fazer disso Um fato Verdadeiro Quando os comunistas Se interessaram Por OVNIs Já havia Muita gente Envolvida Nisso Dizem que os alienígenas Já estiveram aqui Há séculos Se não há milhares De anos Ao contrário Dos americanos Muitos cidadãos Russos Estão mais suscetíveis Ao sobrenatural Muitas pessoas Foram vítimas De tabloides Como os americanos Contudo Muitas informações Foram coletadas E as pessoas Leram em revistas Secretas E ouviram boatos Elas acreditam Em explicações Sobre extraterrestres Entretanto Ao longo da história Dos OVNIs Os russos São mais cínicos Que os americanos Na sua aproximação Com a verdade Simplesmente Porque tudo É uma mentira Tanto os americanos Como os russos Acreditam Que foram enganados Pelo governo Sobre muitas coisas Incluindo pesquisas Sobre extraterrestres Quando os russos Pesquisaram Sobre o oficial Aposentado Da marinha soviética Vladimir Azhazra Os relatórios Oficiais Sobre OVNIs Pedidos pelo governo Soviético Não foram entregues Por falta De cooperação Perguntei Perguntei Sobre os arquivos Do Ministério Da Defesa E os arquivos Da KGB A resposta foi Que nem os arquivos Da KGB Nem os do Ministério Da Defesa Consideravam Tais incidentes Se o governo Esconde alguma coisa Dos cidadãos Russos E americanos Não é sem razão Os russos Conviveram Mais de 17 anos Com grupos comunistas Para os americanos Houve um grande estudo Que durou Mais de 40 anos O conhecimento Dos americanos De que seu governo Não foi honesto Só veio aparecer Depois dos anos 60 Quando a guerra Do sudeste asiático Foi escalada secretamente Com campanha De bombardeamento No Camboja Nos anos 80 Soldados armados Foram lutar Contra os anticomunistas Na Nicarágua A violação Das leis americanas Não foi conhecida Publicamente Que Deus abençoe a América Não é à toa Que muitos cidadãos Americanos E russos Duvidam da honestidade De seu governo Pois As informações Sobre OVNIs São controversas E medíocres Além de negar Oficialmente O interesse De possíveis visitas Extraterrestres O governo Dos Estados Unidos E da ex-União Soviética Estão sem dúvida Nenhuma Interessados No que pode haver Além de nosso planeta O homem sempre Ficou intrigado Com a possibilidade De existir vida Na galáxia E os programas Espaciais Russo e americano Representam Um grande investimento Para explorar Em um universo Desconhecido Perto do fim Da segunda guerra Mundial Os Estados Unidos Com seu poder Em ascensão Resolveram mudar De lado E derrotar Seu novo rival A União Soviética Quando os russos Detonaram Sua única bomba Atômica Os Estados Unidos Perceberam Que tinham Um inimigo Poderoso E bem armado Durante a gestão De Truman Muitos funcionários Do governo Se tornaram Praticantes Do comunismo Eventualmente Liderados Por comunistas Soviéticos Que espionavam Os comitês De ativistas Americanos Winston Churchill Declarou Que a paz Na Europa Estaria atrás Da cortina De ferro E que estava Começando Um novo conflito Entre o Oriente E o Ocidente A guerra fria Com medo Da dominação Dos Estados Unidos O crescimento Comunista Tomou forma De estranhas Invasões De outros Planetas As invasões Soviéticas Por seres De outros Planetas Eram o medo Que os soviéticos Tinham De serem Invadidos Pelos Estados Unidos A quantos Quilômetros De distância Estariam Seguros De um ataque Os americanos Fizeram Muitos filmes De ficção Científica Onde o homem Lutava Contra Essa terrível Ameaça Os jatos Começaram A sobrevoar Uma grande área A próxima fronteira A ser conquistada Eram as estrelas Isso tornou-se Uma competição Mundial Entre soviéticos E americanos E entre quem Os dominasse Primeiro Era o início Da corrida espacial Para cumprir As exigências Dessa tecnologia A NASA A Aeronáutica Nacional E Administração Espacial Foi fundada Em 1958 A corrida espacial Quase terminou Com a derrota Dos Estados Unidos Com a nave Russa Sputnik Os Estados Unidos Se surpreenderam Com a União Soviética Indo tão longe Nessa corrida E não tardaram Para irem atrás Quando o cosmonauta Yuri Gagarin Deu sua histórica Volta ao redor Da Terra Em 1961 Sendo o primeiro Homem A ir ao espaço Os Estados Unidos Perceberam Que só venceriam Os soviéticos Se mandassem Um homem A Lua E esse sonho Foi realizado Por um campeão Apaixonado Foi o presidente John Kennedy Que prometeu Colocar um homem Na Lua Até o fim Da década Levando a corrida Espacial Para uma outra Dimensão Foi Neil Armstrong Historicamente O primeiro homem A pisar na Lua Em 29 de julho De 1969 Realizando O grande sonho Americano Nos anos seguintes Os foguetes De combate Da NASA Se tornaram Os mais modernos Do mundo Mesmo antes Da confusão Do comunismo Uma nova unidade Foi desenvolvida Em conjunto Com a Rússia E com os Estados Unidos Esse caminho Fez surgir Uma nova cooperação Que acabou culminando Na união Das tripulações Russas e americanas Numa estação espacial A maioria Dos astronautas Como o Dr. Macroford Fizeram um ótimo Trabalho Em equipe Com os russos No espaço Agora Os demônios Da guerra fria Estavam em silêncio Mas o primeiro Ser humano A ir ao espaço Era soviético Seriam os russos Os primeiros A descobrirem Que não estávamos Sozinhos Este filme Que parece ter sido Feito com patologistas Que dessecam Algo que não parece Ser de forma humana Exige uma análise Mais minuciosa Mais uma vez Pedimos ajuda A Stanton Eu não sei O que era aquilo Eu diria Que se houvesse Uma investigação Mais profunda Eu poderia levantar Uma hipótese Um diagnóstico Mais detalhado Perguntamos Ao especialista Sergei Goncharov Se ele acredita Que as características Desse filme São compatíveis Com o período Em que possivelmente Foi filmado As informações Que consistem Nas latas Junto com os negativos E com outros dados Da corporação São informações Compatíveis Sergei explica O significado Desse flash Em conjunto Percebemos Uma importante Característica Do filme O flash Que vemos aqui É na verdade Um pedaço Do filme Que aparece Quando o botão Da câmera É acionado Para revelar E novamente É desativado E religado De acordo Com a inércia A câmera Vai de vez em quando Disparar um flash Ou uma luz Ou se você Focar a câmera Longe de uma pessoa Verá algo Bem diferente Estes flashes Aparecem entre um take E outro E às vezes Mostram coisas Ou pessoas Que não fazem Parte da cena Aparecem pessoas Que não tem nada A ver com as informações Da cena Anterior Aqui aparece Um indivíduo De uniforme Entre as pessoas Que estão Fazendo autópsia É alguém Usando Uniforme Civil Eles não Estavam lá Antes Esse é um flash Que não significa Que o procedimento Tenha sido Fotografado O senhor Goncharov Concluiu Que o filme É daquele período Que pertencia Ao governo Soviético E a AKGB Mas Há uma grande Discrepância Que ainda Precisa ser Estudada Sempre que há Um assunto Desse tipo É necessário Fazer uma Investigação Rigorosa Mais Esclarecedora Stanton Friedman Ficou bem Intrigado Com as técnicas Usadas No filme Eu não sei O que esses Peritos Faziam com Aparelhos Cirúrgicos Num centro Médico Mas Trata-se De uma autópsia Basta olhar Para o rosto Deles Eles estavam Olhando Para duas Direções Diferentes Percebemos Isso facilmente Agiam Com naturalidade E não temiam Nenhuma contaminação Como se nada Fosse tóxico Pode ser Que já Tivessem passado Por essa rotina Ou já sabiam Que nada Era tóxico Levamos o filme Para a ex-tenente Doutora Annette Ryan Formada pelo Instituto de Patologia Do Exército A primeira coisa Que notei Foi o tipo De uniforme Usado pelos médicos Eles estavam Usando Jalecos Brancos Seria mais comum Se estivessem Vestindo Aventais Brancos E é claro Além da filmagem Não estar nítida Esses médicos Aparentam ser Muito jovens Mas era comum A atuação De jovens cientistas Russos Nesse tipo De exame Além disso Os médicos Veteranos Não se envolviam Nesse tipo De procedimento Notei Que eles usavam Luvas Mas não usavam Nenhuma outra Proteção Não usavam Óculos Máscaras Não usavam Tocas Nenhuma roupa Adequada Para isso O que indica Que não temiam Uma possível Contaminação Mas isso É típico Da medicina Russo-soviética Pois achavam Que o uso De proteção Para essa ocasião Era desnecessária O que seria Impossível De acontecer Nos Estados Unidos Seria um absurdo Depois A doutora Ryan Nos explicou Alguns procedimentos Médicos específicos Eles usavam A ferramenta certa Para abrirem O peitoral O uso Dessas ferramentas Era um procedimento Normal para a época O modo como Estavam segurando E usando os instrumentos Está correto Isso indica Que essas pessoas Sabiam o que Estavam fazendo Eu diria Com absoluta certeza Que realmente São médicos russos Se olharmos Atentamente Esse procedimento É repetido Várias vezes Nessa filmagem O que eles estão Removendo É um pedaço Do material Um dos médicos Retira um órgão E um pedaço De tecido Do espécime E os coloca Num tipo de pote Para análise Posterior Isso é exatamente O que se faria Caso fosse Uma pesquisa Científica Por exemplo Se um extraterrestre Fosse encontrado Esses seriam Os procedimentos Adequados Para exames Químicos E microscópicos O médico-chefe Também mencionou Que essa estrutura Descrita Assemelha-se A uma costela A imagem Parece com uma costela Lembra um torso De algum animal Ou uma estrutura Humana Finalmente A doutora Ryan Foi incapaz De identificar O espécime Ela acredita Que as técnicas Usadas Condiziam com as práticas Na União Soviética Durante o final Dos anos 60 Temos poucas informações Sobre o espécime Aqui A não ser As descrições Dos patologistas E um código Usado pela KGB Como que se parecia Este espécime Usando apenas As imagens Escolhidas Deste filme Processo de escaneamento Um programa moderno 3D de computador Um pouco de imaginação E de especulação Os técnicos Recriaram O que muita gente Acredita Que seja um ser Extraterrestre Informações colhidas De fontes Da inteligência Nos levam A acreditar Que os soviéticos Estavam tramando Alguma coisa Não aqui Mas em outros planetas Quando essa filmagem Foi feita Sobre a queda De um OVNI Em Sverdlovski Se qualquer agente Da KGB Ou qualquer outro Agente do governo Soviético Tivesse colhido Partes da nave Feita por seres Alienígenas Eles estariam Bastante interessados Em examinar Os materiais Detalhadamente Cientistas Cientistas Soviéticos Queriam descobrir Se as partes Da aeronave Eram verdadeiramente De origem Extraterrestre Verificaram Cada pedaço A um nível Microscópico E testes De propriedades Físicas E químicas Foram realizados Eles queriam Tirar proveito De qualquer Nova tecnologia Vindas Com o material Colhido Somos incapazes De resolver Este enigma Físico Sua física É um tanto Quanto mecânica Feita num mundo Paralelo Um tipo Diferente De paradigma Possui uma visão Diferente Da história É parecido Com o que aconteceria Com as pessoas Se uma câmera De vídeo Fosse produzida No tempo Em que Pitágoras Viveu Pitágoras Não entenderia Foi uma tecnologia Inventada por nós De qualquer modo Por mais que os técnicos Tentem decifrar A tecnologia deles Sempre falhariam Retornando ao ocidente Não que o exército Considere ovnis Um assunto sério Mas os soviéticos Estão interessados Em Roswell Parece que de ambos Os lados Discos voadores Foram uma criação Dos aliados E décadas depois Criaram a campanha De espionagem E contraespionagem Muitos acreditam Que as agências De inteligência Dos Estados Unidos A CIA A NASA E o exército Não possuem Informações Sobre extraterrestres Para a KGB Parece que tudo isso É verdade Alguns alegam Que a KGB Assim como o governo Americano Talvez ainda use Fenômenos ufológicos Como desculpa Para esconder outro assunto Super secreto Desde o começo O ex-cientista Pesquisador Dr. Richard Haynes Nos disse Tudo o que eu tenho a dizer É que há muitos documentos Da época de Stalin E eles alegam Um grande interesse No que estava acontecendo Em Roswell Por volta dos anos 40 Isso faz sentido Do ponto de vista Que um grupo De bombardeadores Estava reunido Na verdade 4 ou 5 grupos Que atacaram Hiroshima E Nagasaki Ao mesmo tempo Eram pilotos Treinados É possível entender Que Moscou Estaria Estava muito Interessado Nesse assunto Se ovnis Fossem capturados Eles os usariam Em ambos os lados Então Era conveniente Para o governo russo Quero dizer Para os soviéticos Continuar a charada Que é o centro Dessa informação Existem muitas teorias E informações Sobre ovnis Porém Pesquisadores Acreditam Que o governo Dava mais atenção Aos prováveis Ufologistas Que se dedicaram Como forma De dar credibilidade Às pesquisas Ufológicas Abduções alienígenas E teorias De conspirações São as mais plausíveis E ao mesmo tempo As mais visíveis A cantora russa De rock and roll Natalia Medvedeva Alega conhecer Muitas pessoas Que tiveram contato Com aliens Um sujeito morreu E outro Ficou paralítico Alguém ficou assim E nunca mais Se recuperou Sergei Beresvich Proskuryakov É um pesquisador russo Que estuda Fenômenos anormais E construções De pirâmides Sua crença É bastante incomum Quando deixei Minsk Um agente da KGB Veio me ver Filmaram Todos os documentos Que eu tinha Eu não havia Como escapar Acredito que acabou Num arquivo da KGB Tem informações Que Miles Tinha interesse Assim como A KGB A CIA Ou a estrutura presidencial Dos Estados Unidos São indivíduos São indivíduos Como esses envolvidos Ou alguns Que acreditam Que arquivos secretos Foram cuidadosamente Destruídos Ambos os modos Não descartam A possibilidade De investigações Muito mais simples Do que a caça A ovnis Ou evidências absurdas A maioria dos pesquisadores Acredita que Toda a inteligência Extraterrestre Potencialmente encontrada Deve ser estudada Com muito cuidado Se algo alienígena Fosse capturado Seria trazido Para as muitas Páginas confidenciais Do exército Onde operações Supersecretas Estão escondidas Desde a segunda Guerra mundial Esta filmagem Incrível Mostra membros Do exército E aparentemente Dois agentes Da KGB Inspecionando Um disco voador Caído O avião Autor Russo Veniamen Vereshagan Tem uma boa ideia Do que vem a ser Essa operação Pelo que eu sei As partes técnicas E orgânicas Foram trazidas De MITIS Uma amostra Foi analisada E depois levada De volta Para os engenheiros Eu soube Eu soube que a parte Orgânica Foi separada E depois levada Para Moscou O que aconteceu Depois Eu realmente Não sei A história dele Parece que de fato Aconteceu Algumas pessoas Alegam estarem Envolvidas Nessa operação De 1969 Pavel Aleksandr Klimchenkov Ex-operador Da KGB Vive recluso Numa pequena cidade No centro da Rússia Ele relata Sobre anotações Encontradas Em Bariovski Todos acreditaram Em primeira instância Que uma parte Das peças Da aeronave Foi feita Nos Estados Unidos Em Inglaterra Mas observando O tamanho Do material Analisado Pode-se concluir Que nenhum Desses artefatos Poderiam ser Produzidos Por nós Pelo menos Não nas condições Existentes Nesse planeta Aquela nave Foi transportada Do interior Da Rússia Para uma base Em Moscou Unindo todos Os outros Oficiais Eu era o único Que deixava Esses materiais Seguros E a salvo Dos outros Na estação Para provar A veracidade Dessa evidência Levamos o filme Para ser examinado Por muitos peritos No assunto Nós também examinamos Os documentos E os comparamos Com outras informações Entre as informações Há esse relatório Super secreto Da KGB Referindo-se Especialmente A operações Sverdlovsk Midget Onde descreve Em detalhes Uma operação secreta Estes documentos Se referem Ao disco caído As partes orgânicas E ao próprio filme Havia também Relatos Junto ao Ministério De Defesa Soviético Pedindo ajuda A unidade militar Número 67527 Olhamos atentamente Os elementos Dessas imagens Como símbolos Nos braços Dos uniformes Dos soldados Eles consistem Em símbolos Usados Tanto pela Companhia de Defesa Quanto a unidade militar Soviética 67527 Eles estão usando Vestimenta de inverno Portanto em seus casacos Os distintivos Não aparecem muito É que nos uniformes De inverno Não é habitual O uso de identificações Eles são membros De uma mesma unidade Podemos ver isso Pelas armas Que são do tipo AK Muito avançadas Para o exército russo Até mesmo Para os dias de hoje Esta é uma arma Russa Automática Esta é Claramente Uma AK Não há o que duvidar No filme Aparecem Muitas armas Russas As anotações Do exame Científico Realizado no espécime São semelhantes Às imagens Da dissecação Quando Veniamen Examinou o filme Ficou impressionado Com o tamanho Do objeto Será que Há três décadas Os russos Capturaram Uma nave alienígena E seu ocupante Se membros Do exército Soviético Têm conhecimento Da suposta Queda de um OVNI Então O que aconteceu Com esse ser E onde Ele estaria Escondido Em que país Continuando Nossa investigação Fomos atrás De novas informações A respeito Do incidente Chamado Operação Svedlovsk Midget Através de alguns vestígios Como cópias De documentos Do governo Fomos a um laboratório Do Instituto De ciência De ciência Biológica Ao tentar obter relatórios Sobre o indivíduo Dissecado Nos deparamos com esses documentos adicionais Escritos Datados de 24 de março De 1969 Uma semana depois Os documentos indicavam Que exames Tinham sido realizados E a causa da morte Hemorragia cerebral A doutora Ryan disse Que a chance disso ocorrer Naturalmente É quase impossível O Instituto de Formação É um centro privado Mais conhecido Como Instituto Médico De Moscou Mas a semelhança de lá Com a do filme Parece óbvia Comparando as duas Temos essas pedras na mesa E o tipo de extinto do chão A diferença é A diferença é que outrora Experimentos médicos Se tornaram rotina de aula de anatomia Com experiência de todo tipo Atualmente Operações secretas São abertas ao público O que encontramos nos porões do edifício São recordações de uma fase difícil Uma época em que procedimentos assim Não eram abertos para o público E esses assuntos não eram tão divulgados Quais foram os experimentos soviéticos Nas décadas passadas No Instituto de Ciência Biológica? A resposta para essa pergunta Ainda está para ser descoberta E muitas questões sobre essa filmagem E sobre a Operação Sverdlovsk-Midget Continuam sem respostas Qualquer descoberta extraordinária Tal como a filmagem dessa queda de disco voadora Ou como a dissecação de um ser supostamente alienígena Requer uma análise mais profunda Parece incrível que tantos elementos dessa história Tenham tantas origens O que parece que nos foi contado originalmente Por pesquisadores e por testemunhas Estava em documentos recuperados E é claro No filme Perguntamos Esta filmagem é autêntica? Se for Representa casos reais de visitas alienígenas Ou como foi sugerido Esta filmagem foi criada como parte da campanha De informações da Guerra Fria? Uma outra provável possibilidade É que esta filmagem fosse apenas um treinamento militar Capturado pela câmera Mais uma vez Se houvesse realmente a queda de um OVNI Onde estão os vestígios? E o que aconteceu com o corpo do ser alienígena? Com toda essa confusão que temos aqui A grande questão parece ser Qual o significado de tal descoberta tão profunda? E se saberemos algum dia a história completa? Esperamos que tenham gostado de visitar a Rússia conosco E que tenham boas lembranças dessa contínua fonte de intriga e controvérsia Obrigado por se juntarem a mim Sou Roger Moore, na Red Square E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto